240 a 285 se não esse pegue logo daqui né, se não aquele bicho escapa por aí é isso porra essa chuva atrapalhou em já tem mais alguma coisa acertada já estava a ver porra nenhuma e aí ... ... ... ... ... ... 30.06 30.06 Vamos lá. Vamos lá tentar confirmar o bicho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então eu me completo a 30.06. Tchau. 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 Tchau.